Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Juremeiro. Se me encanta aqui quem fala é o Juremeiro Leandro, de Natal, Rio Grande do Norte. Salva Jurema Sagrada, Saravá o Angico e o Vajucá. Salve as sete cidades mestras. Salavá seu Zé Pilintra, Canite Pinga Fogo, Salavá Urubatã, Antônio Preto Valente. Salavá Dona Maria do Acais. Salva Jurema Sagrada. Salavá o mestre Zé Pereira. Abra as portas, abra as portas, que Pereira vai passar. Abra as portas, abra as portas, que Pereira vai passar. Vem chegando e arrebentando, desmanchando o patoar. Vem chegando e arrebentando, desmanchando o patoar. Ah, Pereiro brabo, Pereiro brabo, meu Pereiro balançou. Pereiro brabo, Pereiro brabo, foi Zé Pereira quem cortou. Ele se chama Zé Pereira, mora na loca de areia. É bonito, eu tenho que ver, meus inimigos morrer na peia. Matou pai, matou mãe. É o reis, é o reis, é o reis nago. E o padre que lhe casou. É o reis, é o reis, é o reis de nago. Matou padrinho, matou madrinha. É o reis, é o reis, é o reis nago. Na Serra do Potengi. É o reis, é o reis, é o reis nago. Salavá o mestre. Eu peço perdão, aí a quem conhece esse ponto diferente, né? Perdão de coração é porque eu sei cantar dessa forma. Não sei se está correto, né? Mas eu acho que o que vale a intenção é louvar a Jurema Sagrada com amor e dedicação. Então é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Foi um pedido aí de um irmão inscrito aqui do grupo. É, infelizmente, por me perder lá na hora de olhar. Eu não lembro quem foi a pessoa que me pediu para louvar ao mestre Zé Pereira. Mas está aí, meu irmão. Torço aí por você poder visualizar o vídeo, né? Não vou poder te marcar aí porque não lembro quem foi agora. Peço perdão também. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Que Deus é Jurema Sagrada. Fiquem com todos.